O Papa Francisco pediu neste domingo diálogo para que o conflito no Oriente Médio não se alastre e condenou ataques direcionados e assassinatos na região. O pedido do Santo Padre foi mais um apelo durante a oração do Ângelus na Praça São Pedro no Vaticano. Tenhamos a coragem de retomar o diálogo para que o fogo cesse imediatamente em Gaza e que em todas as frentes os reféns sejam libertados. Que as pessoas sejam auxiliadas com a ajuda humanitária. Ataques, mesmo ataques direcionados e assassinatos, nunca podem ser encarados como uma solução. O chefe da Igreja Católica ainda lembrou da necessidade da verdade após a reeleição de Nicolás Maduro. Após o pleito de 28 de julho, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela atribuiu um terceiro mandato ao atual presidente. O resultado foi rejeitado pela oposição. Expresso minha preocupação com a Venezuela, que está passando por uma situação crítica. Faço um apelo sincero a todas as partes para que busquem a verdade e exerçam contenção. Evitem toda violência. Resolvam disputas por meio do diálogo. Tenham em mente o verdadeiro bem do povo e não interesses exclusos. Vários países exigem a divulgação das atas de votação. De acordo com organizações de defesa dos direitos humanos, os protestos na Venezuela, que começaram na segunda-feira após o anúncio do resultado oficial, deixaram pelo menos 11 mortos.